Vamos lá então, deixa eu mostrar o meu primeiro look da Shein, tá? Eu vou mostrar todas as peças pra vocês, aí depois eu venho provando Mas como eu já estou com esse vestidinho, já vou mostrar pra vocês Gente, esse vestido aqui, que mimo, que mimo Ele é fresquinho, leve, não aperta, porque tem uns vestidinhos que você compra E aqui não fica apertando, agarrando, parece que tem uma pessoa assim, agarrada no seu braço Ai, não gosto, gente, é terrível, é terrível Aí, esse daqui é bem levinho, gente, nem parece que tem manguinha Bem fresquinho, não é transparente, ele não tem saiote, viu gente? Eu estou com short, mas ele não tem saiote Ele só é o vestido mesmo, eu sempre uso com, olha, um short por baixo, né? Mas ele não é transparente não E é lindo, lindo, gente, olha que maravilhoso Desculpa, eu fico falando um monte de vezes que ele é lindo Porque, realmente, foi um... eu gostei de todos, mas esse aqui é o meu queridinho Às vezes eu coloco ele de dia, assim, pra ficar andando pela casa, tá? O tecido dele, assim, é daqueles... eu não sei que tecido é esse Deixa eu mostrar aqui bem pertinho pra vocês Ó, não sei que tecido que é, gente Eu não sei falar, mas ele é semelhante, assim, a um setinho, assim Ele é levinho, é levinho Olha, e aqui ficou certinho, aqui no buço, né? Na região do buço, dos seios 2XL, viu gente? Voltei a usar 2XL, eu tava no 1XL, mas assim, engorda, emagrece Agora foi pro 2XL de novo Mas, glória a Deus, tô curtindo cada momento aí Tá? Do... do... do meu tempo, né? De vida, não posso É... ficar me martirizando Porque eu engordei 2kg, eu emagreci Não emagreci esse mês E o mês que vem eu emagreço Então, assim, eu não posso Tem que viver cada momento Então é isso, agora eu vou mostrar as peças pra vocês, tá? Vou vir aqui, vamos ver se aqui a luz tá melhor Gente, eu vou posicionar vocês aqui Eu vou mostrar todos os looks aqui Aí depois eu vou... vou provando e mostrando pra vocês como fica no meu corpo Bom, meu corpo... bastante pessoas perguntam nos comentários Lu, qual... qual o tamanho que você usa? Gente, o meu número é 5048 que eu uso aqui Tá? Se for pra contar pra numeração Mas na cheinha 2XL O 2XL fica perfeito Tá? Perfeito, perfeito pra mim Então, eu compro, né? O 2XL Pronto, gente Posicionei vocês aqui O que vocês acharam do meu cabelo? Curtinho de novo Não tô deixando mais ele crescer Tá calor E assim fica mais charmoso Se dá pra usar solto, né, gente? Eu tô amando Parece que eu me sinto mais charmosa Né? E olha... Gente, vamos dar um ênfase Um ênfase Pra esse vestido, né? Não ficou muito lindo? Muito lindo Gente, vamos lá Olha Essa brusinha aqui Isso aqui é um mimo, gente Eu amei Essa daqui eu comprei Tem dois meses atrás Eu não fiz vídeo pra vocês, né? Da última compra Mas eu comprei esse biquinho aqui, ó Comprei essa pulseirinha aqui Olha que lindinha E essa brusinha aqui também Azulzinha Que vocês acham Se vocês acompanham aqui o vídeo Do canal Que eu faço o vlog do dia Vocês já me viram com essa brusinha aqui E eu achei ela muito, muito, muito fofa Eu amei ela Né? Aí Achei um charme Aí o que eu fiz esse mês Que eu Eu ia viajar, né? Fui viajar E aí eu queria comprar uns vestidinhos pra viajar Pra usar na viagem, né? E aí eu comprei outra Linda Do mesmo tamanho Do AXL, né? Depois eu vou provar pra vocês Esse tecido aqui Dessa brusa É o mesmo tecido Desse vestido Muito confortável, tá? Muito levinho assim, ó Aqueles Aqueles que também você lava E não vai criar bolinha também Lindo Perfeito Perfeito Aí Eu ia comprar uma branca Porque tem branca Tem várias cores, viu gente? Lá no site Mas Aí eu comprei um outro modelinho de branco Mas eu devia ter comprado dessa, viu? O branco Porque a Aqui eu comprei Ela é bem quente Viu? O tecido Então é isso Depois eu provo pra vocês Esse aqui eu não vou mostrar muito detalhado não Mas eu quis comprar uma camisolinha Aí eu vi lá Uma baratinha, né? E comprei assim, ó Uma camisolinha, ó Assim Comprei Aí Esse aqui não vou mostrar muito não, viu gente? Pronto Olha isso daqui Isso Gente Eu nunca me senti tão princesa Tão princesa no vestido Linda Gente Não é pra Pra falar que eu sou bonita não Porque se eu não me achar bonita Quem vai achar, né? Mas eu fiquei muito bonita Vou deixar uma foto aqui Que eu fui viajar E eu tirei uma foto Lá onde que eu estava Porque a paisagem ajudou bastante na foto, né? Mas eu vou provar pra vocês também Pra vocês verem Olha De alcinha Também esse tecido Gente Tô amando esse tecido Ele não estica, viu? Nada, nada Nenhum desses tecidos aqui estica, viu gente? Nenhum Tá? Mas veio do tamanho perfeito Serviu perfeito Olha Aqui assim Não vai dar pra mostrar muito não Viu? Mas o corpo Vocês vão ver Ele tem um lacinho, né? E ele é rodadinho De princesa, ó Nossa Mas ele ficou muito fofo Ele tem saioche? Tem? Não lembro Não Não tem saioche, viu gente? Então sim Sempre esses vestidos Eu uso com shortinho embaixo Né? Ele tem o regulador aqui De alça, ó Viu? E perfeito Ele ficou lindo Tô pensando até assim Que no final do ano usar ele Ele ficou muito lindo Um bebê, sabe? E agora pro verão Vou usar muito ele Esse aqui também Tô usando bastante Tá? Já usei Aqui umas três vezes já Esse, ó Lindo Meninas Se vocês gostou desse modelo Pode comprar Ele Ele não é tão fresquinho Igual esses aqui, né? Esse tecido aqui É muito fresquinho Pro calor agora Que tá vindo o verão Mas porém Ele não deixou Meu corpo muito abafado Muito calorento não, né? Por ser preto ainda, né? Mas Ele é Olha Olha esse modelo de De vestido, gente Olha aqui No corpo vocês vão ver melhor, viu? Deixa eu mostrar aqui de novo Que agora parece que Assim eu levantando Dá pra vocês ver melhor, né? Ó Rodadinho Ficou assim Assim Ai Eu fiquei apaixonada E aí comprei mais uma camisolinha Também Né? Aí Às vezes, né? A gente Assim Tem que dar uma Um up, né? Pra ficar com O meu marido E aí eu comprei Mais uma camisolinha Olha que fofinho Lindo 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 Esse daqui eu não vou provar não, viu gente? Só tô mostrando pra vocês Mas é 2XL, tá? Caso vocês queiram É bom pra gente Dar aquela Incendiada, né? No nosso Leito Na nossa cama, né? É bom a gente Dar aquela Incendiada E aí, olha Aí eu tô investindo Olha gente Teve uns anos Que eu vou falar pra vocês Eu não comprava roupa Roupa íntima Pra ficar em casa Eu não comprava Ficava com as calcinhas rasgadas Sutiã Grenhado Gente, parei com isso Não façam isso, meninas Porque eu achei Que meu marido Não tava prestando atenção Mas teve um dia Que ele ficou assim Morte Pelo amor de Deus Joga essa calcinha fora Ele pegou minha calcinha Jogou fora Tava rasgada E eu amava ficar com ela Amava E aí depois disso Eu comecei a investir Em umas roupas Põe umas peças íntimas De vez em quando Põe uma camisola Um shortinho Sabe essas camisolinhas De shortinho E brusinha de alcinha Assim? Perfeito, viu gente? Pra Pra gente usar Perfeito E Não fica desgrenhada Sabe? Feio em casa Tudo mal arrumada Então Invista, gente Eu acho que vale a pena Porque, né? Pras casadas Né? Casadas Vista nas camisolinhas Que também Dá um erro E quando Às vezes O homem pode estar Até meio murcho, né? Mas quando ele vê você Assim arrumada Meninas Muda tudo Ah, tá aqui, ó Comprei Ah, não Foi um colarzinho Ó Veio assim na caixinha, gente Aqui eu me mostrei É que eu tô Ajoelhada aqui, gente Ó Veio na caixinha Viu? Muito bonitinho Que baratinho Que baratinho, gente Ai, saiu Olha aqui Aí, gente Também eu nunca comprei Joia Assim, joia Essas bijuterias, sabe? Na cheia Nunca comprei Tô comprando agora De vez em quando Agora eu vou lá E pego uma pulseirinha Né? Uma coisinha assim Que também faz a diferença Né? No No nosso piso lá Nossa, que linda Que linda Ai, tá virada, né? Aí Muito fofinha, né? Opa E Deixa eu ver Amei a caixinha E com a mofadinha também, gente Pelo preço Nossa E Aí Eu comprei Esse daqui Eu vou montar depois Com vocês, tá bom? Aí fica até no final do vídeo Que eu vou montar esse daqui Esse daqui É um abajur Eu comprei Pra colocar no meu criado mudo, tá? Aí, então Eu nem vou tirar aqui da caixa Porque ele tá todo desmontado É um abajur Não Não é abajur É uma iluminária Muito fofinha E eu coloquei pra cenário também, né? Como Eu tô trabalhando Com as lembrancinhas, né? E pra cenário E pra Pra minha Meu criado mudo Comprei esse brinquinho também Já comprei esse brinquinho lá Já comprei Agora eu comprei pela segunda vez Porque Esse daqui eu perdi lá no meu trabalho, né? Quando eu tava trabalhando lá na UPA Eu perdi lá Caiu Aí eu fiquei só com o par Então eu comprei outro Brinquinho E Deixa eu ver o que é mais Ah, um anel Deixa eu colocar aqui o anel Cargar Abre aqui assim, ó Aí abri bastante Eu comprei pra usar com a minha aliança, sabe? Mas não sempre Só quando eu for sair, né? Não em casa Porque essas coisas aqui é bijuteria, né, gente? Vocês viram aí que é baratinho, né? Então Só pra passear Olha que lindinho Colocar aqui bem pertinho Olha Muito fofinho Gostei, viu? Nossa, achei em arrasou Ai, tão delicadinho Ih E foi só isso Gente, fica até o final Que eu vou montar a iluminária, tá? Fica até o final Agora eu vou provar os looks Pra vocês verem aí no meu corpo Então Bastante meninas perguntam, né? 2XL Tá? Tenho mais de 100kg Tá? 100kg E eu tenho 1,65m de altura Algumas vezes dá 1,65m Outras vezes dá 1,64m Vai saber Mas eu coloquei com 1,64m, tá bom? E 2XL No meu corpo Peraí que eu vou provar o primeiro look Lindo Que lindo Foda Ai, deixa eu peraí Posicionar aqui Olha Gente Eu vou com a minha série Vestido rodado assim Eu nunca tive Já tive vestido de outras formas Mas assim Eu achei muito princesa Muito princesa E como eles fazem Aqui, ó A gordurinha, né? Ó Pode ser esse look aqui Com o marido Pra jantar fora Que vocês vão usar, viu? Vestido vocês já viram, né? Já viram? Aqui atrás Como ficou, ó 2XL Tá? 2XL E Muito bonito Vamos pro próximo look Nossa, eu achei que tava gravando Tô falando com vocês Não tava Olha isso Gente, eu amei esse vestido Finalmente, assim Eu encontrei, assim Os vestidos que fica Que desfaça a gordurinha da barriga Sabe? Não desfaça muito não Mas melhorou, né? 2XL também Esse estica, viu, gente? Estica bastante Ó Eu não sei o tipo de tecido dele, ó Mas É um tecido que Que estica bem, ó E fica Bem bonitinho E olha Tô apaixonada por todos Não tem como falar qual gosta mais Porque toda vez que eu coloco um Eu falo, é perfeito Coloco o outro Gente Fala aí pra mim Comenta aí Qual que vocês gostaram mais Do branquinho Desse daqui Ou desse Não dá vontade de levar todos pra casa? Ai, que lindo Eu amei Acertei na compra Uhul Como é bom Quando a gente acerta, né? E o vestido dá Né? No nosso corpo Como é bom Né? Perfeito Ai, gostei Bastante Que lindinha, né? Vou colocar aqui Esse detalhe Das florzinhas Babadinho Bem menininha As roupas dessa vez, né? Mudei um pouquinho O estilo, né? Dicas assim Ó, eu tô com short Viu, gente? Porque tá Tá com calorzinho hoje Então Ela é bonita Pra usar com short Também Bermuda, né? Bermuda jeans Calça jeans Né? Cabe bem com tudo, ó Detalhe dela Tá? Aí vem esse lacinho Que pode usar assim Esse tecido aqui Não sei, gente Não sei falar tecido, sabe? Tecido do quê? Qualquer o quê? Não sei Mas É um tecido fresquinho Assim Pra dias Mais fresco Mas dá pra usar assim Se tiver muito, muito calor Não sai não Vocês vão Vai esquentar muito, olha Aí tô gostando Esses detalhinhos assim Sabe? Que você amarra aqui, ó Atrás, ó Gente Olha aqui Essa brusa Ela é linda Ela ficou boa Só que Essa brusa é 2XL Se eu tivesse pegado 3XL Eu devia ter pegado Né? Esperança de emagrecer, né? Mas não emagreceu Ela ficou um pouco Apertadinha aqui, ó É aquelas manguinhas Que apertam, tá? Aqui, ó Tá? Então ela Eu sinto ela pegando E aqui no busto Vocês podem falar Vocês podem falar Qual caiu melhor pra mim Assim, 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 assim? Fulho vermelho Aí eu vou colocar azul também Pra vocês verem O que ficou melhor Tá cortando a cabeça, né? O que ficou melhor, tá bom? Aí vocês comentam aí Nos comentários também, tá bom? E é isso Perder uns 2, 3kg, né? Ela vai ficar boa Porque eu achei que ela ficou um pouquinho apertada Aqui, ó Ó Tá? Só um pouquinho Não muito não Então, meninas, ó Essa daqui eu gostei mais, ó E aí? Ah, eu vou amarrar aqui pra vocês verem Mas deixei um pouco aberta E ela já tá mais larguinha Essa daqui eu comprei Tem uns 3, 2 meses E essa eu comprei Chegou algumas Umas duas semanas Que chegou Essa vermelhinha E uns mexidos, né? Menina, eu tô abaixando Pra não ficar mexendo no tripé Porque senão toda hora Eu tenho que ficar abaixando Mas olha Então Eu gostei da vermelhinha assim Mas Achei que caiu melhor A Azul Mas o que vocês acham? Digam aí Por favor Ó Essa aqui, filho Amei Tecido também bem fresquinho Dá pra usar no calor Só aquela Detalhe que eu falei pra você Que você sente aqui, ó O laxiquinho Dando uma pegadinha Mas nada assim, sabe, gente? Ó Não pega tanto Eu tenho um pedido que pega assim Parece que você tá Tá bom? E Deixa eu ver Ah, tá Agora eu tenho que montar isso daqui É O que você tem, pessoal? O que você tem que fazer? 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 Então, preenche nelas, preferência, ou então, escreve mais, como se vai. Vai chorar, por mim. Olha só isso. Esse cartazinho que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. É a ilha de Lúcia. Especialmente. Vai passar. Gente, olha que fofinho que ficou. É que eu não soube montar isso aqui. Eu tinha que ter ajustado melhor esses fios que estavam aqui dentro. E a luzinha tinha que ser dentro do botãozinho. E eu não coloquei, gente. Mas tá bom. Eu acho que eu vou comprar um outros que eu quero colocar, né, pra decorar. E eu achei super fofo. Olha aqui, ó. Encaixa aqui, ó. Aí vem as pilhinhas que pode trocar. Só não pode deixar quebrar. Isso aqui é vidro, viu? Ficou muito fofo, olha. Pra decorar o ambiente. Ficou muito lindinho. Gente, não repara não. A bancada que tá suja. Hoje eu não limpei. Tô mostrando ainda pra vocês. Olha a mancha do copo aí de café que eu coloquei. Mas só pra mostrar pra vocês, viu? Ficou muito fofinho, né? Então é isso, gente. Se inscrevam no canal. Deixa um like. E até o próximo. Tchau, tchau.